Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ar aqui, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Starsector, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, eu tava dando uma olhada, tá? Eu preciso levantar uma grana, eu achei uma nave aí que pode servir como tanque pra gente, mas eu não tenho grana pra comprar ela, basicamente, realmente a gente tá longe da grana pra comprar ela. E o ponto é, eu preciso manter uma grana aqui de fato comigo, e eu preciso também, galera, uma outra parada que eu tenho que fazer é dar uma equipada nessa nave aqui de forma geral, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse momento eu vou vir aqui em Tú, eu vou vir aqui em Cazeron, tá certo? Eu vou lá vender algumas coisas, pegar umas coisas e tudo mais, depois eu vou vir aqui em Ascônia, e depois, por último, eu vou vir aqui em Vahala. É Vahala? Não, é em Raio Brasil. Exato, em Raio Brasil, basicamente pra pegar equipamentos, tá? Então a gente vai fazer isso, eu vou buscar esses equipamentos aqui rapidinho, e depois que a gente fizer isso, eu vou fazer um monte de missões, tá? Basicamente pra juntar grana, galera, tá? São missões pra juntar grana. O que que tá rolando? Ahn... O que que aconteceu? Black Market? What the hell? Ah, velho, nem foi tanto Black Market assim, isso aí fez... Também se estressa por tudo, vou te falar, o que que é isso aqui? É um Hummerhead. Quero pegar um Hummerhead? Quero nada, vambora. Andar lá, cara, tem... Pera. Essas missões me interessam. Deixa eu olhar quais missões são essas aqui, onde elas estão. Essa tá nessa ponta do mapa, essa tá na outra ponta do mapa. Salvo engano, vou até colocar essa aqui como importante, tem uma bounty pra essa direção, tem uma bounty aqui. De quatro dias, não vai rolar. Não vai rolar. Tem alguma outra missão ali de... Cadê? De exploração, nessa direção. Tem essa, tem essa, e tem essa. Cara, eu vou pegar todas. Essa aqui eu já aceitei, mas vou pegar... Essa aqui também eu já aceitei. E essa aqui eu também vou aceitar, cara. E daí a gente vai cumprir essas missões aqui. Acho que é melhor. Vamos fazer isso. Deixa eu aceitar essa aqui também. E vamos lá no lugar que a gente precisa ir, galera. E eu já volto aqui. Ok, galera, não consegui achar o que eu queria aqui. Então, eu de fato vou pras missões agora. Vamos atrás dessas missões. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa decente naquela direção. É o que dá pra fazer. Só vamos. Galera, eu tô chegando aqui num lugar que eu tenho que explorar. E tem um high warning aqui, tá certo? Então, isso não costuma ser exatamente boa coisa, né? Eu achei uma Tempest aqui. Eu acho que eu não quero recuperada, não. Até poderia ser interessante, mas eu não vou recuperada, não. Então, deixa eu só olhar como é que é esse planeta aqui. É um planeta... Deixa eu ver aqui. É um radiated world. Tá certo. Vamos tentar, né, galera? Vamos tentar. Deixa eu dar o jump aqui. Vamos ver o que que vai ter de cara. É. Naves não legais. Deixa eu só ver onde tem radiated world aqui. Tá do outro lado. Rock and stable, rock, rock metallic, baron. Ué, cadê? Volcanic. What the hell? Aqui tá o irradiated world, certo? Gang. Irradiated world. Deixa eu só entender em que direção que... Ah, ele tá lá embaixo. Tá certo. Então, vamos tentar aqui. Eu descer. Eu ativar isso aqui. Talvez a gente consiga fugir. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu vir pra cá. Eu meio que tô tentando fugir deles mesmo, tá, galera? A ideia é não brigar com esses caras. A ideia é justamente não brigar com esses caras. Tomara que não tenha ninguém aqui. Ainda tem gente no meu radar. Ah, tem debris aqui, isso é interessante. Pode ter alguma coisa decente aqui, vamos ver. Nada demais, ok? Não dá nada. Agora a gente tem que torcer pra não ter bichos aqui, né? Tomara que não tenha. Aparentemente não tem. Vamos clicar aqui. Vamos fazer esse server aqui e ganhar grana. Achei umas ruínas ali ainda. Achei um ataque on lens. Bem interessante. Tranquilo. Isso aqui é uma colônia de cento e poucos por cento. Tá tranquilo. Vou dar um coisinho aqui. Não acho que a gente vá... Vamos tentar, galera. Só que eu tenho que tomar muito cuidado aqui pra não morrer, né? Muito cuidado. E galera, consegui despistar a galera aqui com o going dark, tá? Vou pegar essa colossus aqui. Explorar ela. Achei algumas coisas. É uma colossus, mas eu ainda não quero pegar ela da mesma forma. Tá cheio de tranqueira. Isso é bom, né? Isso costuma ser bom. Não dá pra dar debris aqui. Tá tranquilo. Vamos fazer survey aqui. Ah, pera. Bota. Faz o survey. Thank you. Agora sim. Vamos vir pra esse lado aqui. Tem mais debris aqui. A gente pode tentar pegar a tranqueira de cá. Pegamos. Ok. Tá maravilhoso. Ah, e agora vamos fazer survey nesse lugar aqui também. Nada demais. E aqui eu já tinha feito, né? Agora vamos no outro planeta ali, galera. Tem um planeta bem aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer survey nele também. Se não me engano, tem alguma coisa por aqui. Nada demais. Deixa eu só... Ah, tem umas tranqueiras por ali. Eu não acho que a gente dá conta de lidar com isso não. Deixa eu ir embora. Antes que eu morra. Ok. Vamos embora. Ah, sai, 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 sai. Ele não costumou ser boa coisa. Tranquilo, ok. Nós podemos ir pra próxima missão. Amor, ainda ficou um planeta aqui sem. Sério? Aonde? Ou dois planetas. Andei mal, né? Liberdade de survey nesses dois planetas. É, whatever. Qualquer coisa a gente volta, hein? Bom que fica marcado. Não dá nada, não. Deixa eu só olhar as missões, galera. Eu tenho 67 dias. Vamos vir pra cá? Pra esse aqui? Isso aqui, ele é um planeta... Deixa eu só ver. Running custom sensor package. Isso aqui é uma research station, na real. Em radar real, certo? Certo. Vamos pra lá direto, galera. Chegando aqui, galera. Entrar aqui. Dar um jump. A galera andando de ghost mode aqui. Uh, esse planeta aqui parece ser interessante, hein? Jogo world aqui de cara. Vou fazer survey nele. Cara, bem interessante esse planeta. Tem umas navezinhas aqui inúteis. Peguei uma monte de tranqueira. Tranquilo por enquanto. Colônia aqui de 100%. Bem, bem, bem interessante. Esse é um modspark que aparentemente eu ainda não tinha. Pegamos ele. Tá ótimo, né? Deixa eu ver nesse mundo gigantesco aqui. Ah, aqui seria de 200%. Não é tão bom assim. Aqui tem um outro rock ice aqui. Vamos nele. Não fizemos nada de mais. New breeze aqui. Peguei tranqueira. Tá ótimo, né? E, se não me engano, aqui tem uma coisinha aqui. Deixa eu ver o que é. É uma mining station. Muito bom. Vamos explorar ela. Cheio de tranqueira. Bem interessante. Vamos pegar. Perfeito. Deixa eu ler essas coisas aqui. Mais alguns modspark. Vamos fazer o debris aqui também. Tá ótimo. Várias tranqueirinhas aqui. Perfeito. Deixa eu ver. Eu não sei cadê a estação ainda, né? Vamos tentar procurar essa estação por aqui, galera. Vamos ver se ela tá aqui. Achei a research station. Deixa eu tentar pegar ela. Vamos fazer aqui. Vem os 60 mil. Explorar ela aqui. Uau! Bastante tranqueira. Inclusive o Gravitation Beam. Bem interessante. Consigo fazer debris aqui. Consigo. Mais um monte de tranqueira. Muito bom, galera. Deixa eu sair daqui rapidinho. Vamos ler todas essas coisas aqui. Então, Gauss Cannon. Muito interessante. Isso aqui eu já tinha. Aqui é um amplifier. Alguma outra coisa. Um PD Lancer. Print Package. Acho que tem boas naves. Heron, Falcon, etc. Esse mod aqui é interessante. O ICM. Mais outro mod. Muito bom. Adaptive Phase, né? Muito bom. Novo Relenco. Que a gente já... Em teoria, eu acho que eu já sabia que eu li. E também mais um blueprint de Naga ali. Muito bom, né? Bastante grana aqui. Dessa vinda. Deixa eu ver se ficou algum planeta fora. Não, a gente pesquisou todas. Legal. É só soltar mais um desse aqui. Só por garantia. Aparentemente não tem mais nada. Vamos embora, galera. Vamos para o próximo planeta. Para a gente ganhar grana. Vamos lá. Deixa eu só me lembrar onde ele está. Ele é exatamente esse aqui. Isso aqui. Asterólico Belting. Real Star System. Que é esse aqui, né? Beleza. Vamos lá. Let's go. Cara, achei um capitão nível 7 aqui. Tá vendo? Muito bom. A gente vai ver como é que ele é. E um monte de tranqueira. Tá bom. Ok. Eu considero uma coluna de 300%. Eu acho que eu tinha uma das melhores. Vamos dar uma olhada naquele cara. Vamos supor que eu quisesse colocar ele aqui. Deixa eu ver como é que ele é. Nível 7. Ele tem manobrabilidade. O que é bom. Combate Endurance. O que é bom também. Não é maravilhoso, mas é bom. 50% reparo. 0.5% por segundo. Impact Mitigation é muito bom para tankar. Damage Control é insanamente bom. Field Modulation é ruim, cara. Só é bom para naves de face. Mas tá bom. Mas tá bom. Não é... É e não é ruim. Pode ser um bom tank. Esse cara aqui é tímido. Ele fica bem atrás, né? Isso aqui é charge e tal. Tranquilo, ok. Isso aqui é Missile Specialization. Tá. É um cara ok, né? Não é um cara maravilhoso. É um cara que geralmente quer estar um pouco mais atrás. Bota ele aqui, meu. Na real. Na real. Na real bota ele aqui. Pronto. E daí você fica com esse cara que tá na real. Tá ótimo. Acho que assim tá ok. Acho que assim tá ok. Minha nave, ela não tá com esse negócio aqui. Não vai saber porquê, né? Tranquilo. Ok. Perfeito. Deixa eu continuar procurando aqui as tranqueiras, galera. Já volto. Deixar uma estação orbital aqui. Vamos explorar ela. Eu só achei alguma coisa decente. Nada demais. Alguns gama cores, coisas desse tipo. Vou ver isso aqui de novo. Mais tranqueirinhas. Tá ótimo. Deixa eu fazer survey nesse lugar. Boletinha ok. O que eu tenho aqui? Eu tenho um supply cash. O que a gente acha aqui? Nada demais, ok. Dá pra fazer isso aqui? Não dá. Tem teoria nesses debris aqui deveria dar. Vou pegar umas tranqueiras aqui. Nada demais. Antigamente tem... Cara, tem muita coisa perdida aqui no chão, né? Deixa eu fazer survey nesse lugar aqui. Rapidinho. Fazer survey. Nada demais. Ok. Aqui pra cima agora. Esses caras estão viajando na minha direção, né? Isso dá um certo medo. A chance de dar merda é grande, né? Vou tentar fugir deles. Definitivamente são piratas. E esses caras que estão perseguindo os piratas. Então tá de boa. Tá de boa. Deixa eu pegar essas tranqueiras aqui. Peguei. Acho que são piratas fracos, inclusive. Deixa eu pegar esse cache aqui. Supply. Pegar ele rapidinho. Nave inútil. Mais umas tranqueirinhas. Nada demais, ok. Tá bom. Tá bom. Aparentemente tem alguma tranqueira por aqui. Velho. Ué. Ah, tem um negócio que eu tenho que pegar provavelmente tá aqui. Certo? Não. Não é uma ressurge station ali, mas não é o que eu tô procurando. Deixa eu olhar o que a gente tava procurando, galera. Eu achei aqui demais. Nada, né? É. Nada demais, ok. O que a gente tava procurando aqui mesmo? Aqui. Weapons cache. Tá localizado no asteroid belt. Vou continuar dando uma olhada aqui. Vou continuar dando uma olhada, galera. Já volto com vocês. Achei, galera, o Weapons cache. Demorou um pouquinho, mas achei. Tava bem aqui no asteroid belt. Ok. Vamos lá. Peguei o sensor. Peguei o 70k. Tá ótimo. E achei... Boas tranqueiras. Boas tranqueiras. Achei cobra wing. Achei algumas coisas ali decente. Vamos lá. Longbow wing aqui é bem decente. Cobra wing é decente. Algumas armas. Tá ótimo, né? Não vou me reclamar, não. Vou ver se dá pra... Não dá, não. A gente pode ir pro próximo sistema aqui. Beleza. Então, esse lugar aqui tá pesquisado com sucesso, né? Eu vou nessa estrela aqui. A gente acha mais alguma coisa lá, galera. Já volto com vocês. Achei um wolf aqui, galera. Abri. Achei uma tripulação. Poderia tentar pegar ela, mas não vou, não. Não vale a pena gastar em story point pela man wolf agora. No início valeria, agora nem tanto mais. Tem um planeta aqui só. Vamos lá nele. Pessoal, eu tô pensando seriamente. Eu vou gastar um ponto de estabilidade aqui, ó. Perdão. Dois pontos de story pra aumentar um de estabilidade aqui, ó. Simplesmente pra ver se esse lugar aqui ele para de me dar tanto preju, tá? Se parar de me dar preju, já eu tô feliz, já. Galera, aparentemente, deu merda. Tem uma frota gigantesca vindo pro meu lado, tá? E definitivamente é uma frota que eu não consigo. Só de cruzador, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis cruzadores. Tá? E uma nave capital. Não acho que a gente dê conta. Eu vou enfrentar eles uma vez. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente vai sair correndo daqui. Eu só queria dar survey nesse lugar aqui. Era a única coisa que eu tava tentando fazer. Aparentemente, me dei de cara com esse cara. Vamos ver. Vamos ver. Tá? Vamos engajar com ele. Não acho que a gente vai conseguir grandes coisas aqui, mas vamos tentar, né? Não custa nada. Colocar aqui os monitors. Vamos colocar essas navezinhas menores. E boa, certo? Ainda dá deploy aí. Então vamos colocar você, você e você pra ir... Você pra acompanhar você, você, você e você. Me acompanhe. Vamos tentar capturar isso aqui. Let's go, né? Vou ter que jogar muito, pra ser sincero. E eu não tô nos meus melhores dias aqui, não. Vamos ver, galera. Vamos ver. E aí, uma tarefa começou. Vir pra perto de mim é loucura, tá? É realmente pedir pra dar merda. Deixa eu dar deploy mais duas navezinhas aqui. Essas duas navezinhas aqui podem vir ajudar você. Acho que isso tá ok. Eu não quero subir tanto. Vamos cuidar aqui de vacasinha. Já vou cuidar disso aqui. Beleza. Nada, né? Ok. Eu quero... Eu quero muito andar junto com a Kerrer. Vamos tirar esse ponto aqui de defesa. Vamos tirar esse... Acho que isso tá ok. Essa nave aqui tá meio avançada, que não é legal. Eu vou pegar você e vou trazer você pra cá. Acho que isso é uma melhor ideia. As naves estão muito espalhadas. Vou tentar. Cara, você vai morrer, velho. Se continuar, vai dar merda. Vai dar merda. Vede só. Deixa eu tentar sair aqui. Minha nave, apesar de ser uma Kerrer, ela não aguenta muito. O, 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 tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Out. Deixa eu sair correndo. Ah, o velho. O velho de céu, já me desativou. Meu Deus. Meu Deus. Out, 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 out. Vede só. Não é impossível. Eu até boto mais fé que tem mais jeito, tá? Mas, definitivamente, não daquele jeito. Deixa eu ver que ele tá armado aqui. Esse cara tá cheio de ríper aqui. Ele destrói uma nave pesada bem rápida. Tá, definitivamente, não deu, né, galera? Mal de dois, galera. Será que vai dar? Acho que não. Mas, let's go. Estamos brincando, pelo menos isso, né? Dá pra ganhar, galera. Dá pra ganhar. Só é difícil. Só é bem difícil. Tem que jogar bem. Round 3, galera. Round 3. Agora vai. Agora vai. Round 4. Sei lá. Acho que é isso. Let's go. Ok, galera. A coisa tá piorando, tá? Última vez. Tentativa 5, né? Eu acho que é essa. Não vai rolar, pra ser muito sincero. Mas, let's go. Não vamos fazer nada. Ok, galera. Realmente não dá, tá? Vamos apertar isso aqui. Vamos pegar descendo daqui. Vamos tentar fugir desse cara. Tentar fugir dele. Going dark. E é isso, né? Basicamente isso. Vamos embora. Não dá, galera. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos pra outra coisa. Fazer uma research station aqui, galera. Procurar aqui. Aurora Class. Maravilhoso, na real. Muito bom. Muito bom. Tenho achado uma aurora. Feliz com isso. Dá pra fazer sábado. Maravilhoso, ok. Em teoria, eu tenho uma chip pequena aqui, que não vale a pena brincar com ela. Deixa eu ativar o emergency burn aqui, só pra gente passar pro outro lado. E vamos embora. Eu, sinceramente, não acho que tenha mais alguma coisa nesse sistema, né? Eu não acho que tenha, não, ok? Mas tá ótimo, porque achamos algumas coisinhas ali que nos interessam. Por exemplo, a própria Aurora Class Cruiser, aqui, né? Que é uma nave muito, muito, muito legal. Ok. Colocá-la aqui. Vamos nessas tranheiras. Acho que tá tudo lido. A gente tem que ler. Tá ótimo, ok. Vamos pro próximo sistema, que agora é esse. Vamos lá, galera. Galera, colony growth de Wakalandia. Então, Wakalandia acabou de crescer mais um nível, que é maravilhoso, tá? E eu realmente estou pensando em abrir uma Tech Mine aqui. Tech Mine, eu acho que vai dar uma bela grana. Vamos abrir ela aqui. Não tem porquê nós não fazermos isso, tá certo? Vamos investir essa grana aqui. Já aqui em Wakafoil, seria interessante começar a fazer umas melhorias aqui. É, na real, deixa assim por enquanto. Tá ótimo, só vamos. Galera, eu vou vir nesse lugar aqui pra tentar fazer essa bound aqui. Não sei se vai ser possível. É uma bound difícil, mas a gente vai tentar, tá certo? Deixa eu tentar fazer ela, vale uma grana. E ela tá perto de um outro lugar também que a gente tem que fazer survey. Então, por isso que eu vou lá. Vamos lá. Talvez dê certo. Vamos ver. Acho que estamos um pouquinho melhor equipados agora. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas eu achei uma ótima arma pra Conquest, que é o Mid-Junior aqui, tá? Então, nós vamos andar com esse Mid-Junior aqui com a Conquest e eu acho que eu consigo fazer um belo estrago com ela, sim. Ainda não é a melhor Conquest. Ainda não é. Falta equipamento. Mas estamos no caminho certo, mas estamos no caminho certo, eu acho. Porque, pessoal, chegando aqui, eu acho que ele tá aqui. Uou! A quantidade de nave, velho. Meu Deus! Uau! Tá, vamos lá. Move to engage. Continua. Vamos tentar, galera. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Acredito eu que não muita coisa. Mas vamos tentar aqui. Seria interessante. Talvez você. Talvez você e você. Mais algumas naves pequenas aqui. Tá ok. Vamos deploy em todos esses caras aqui e vamos ver o que dá pra fazer, galera. Vamos mandar capturar isso aqui. Aí vocês, vocês, por favor, andem com a Dominator. A Dominator anda com você. E vocês, por favor, andem comigo. Você anda aqui, tá certo? Beleza, vamos lá, galera. Vamos ver se vai dar, né? Áudio. Galera, tá bonito isso aqui, né? Eu vi, ó. Vamos tentar lidar com esses caras aqui de uma vez pra todas. Vamos pro ver. Vamos ver o que a gente tá pegando. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Virar o meu melhor lado pra atacar com esses caras. Vamos lá. Vamos lá. Baixou esse fogo, né? Oh, caramba. Não tinha prestado atenção. Um, 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 um. Eu morri com as vezes. Ah, velho, eu não acredito. Eu tava super bem posicionada. Eu morri de besteira aqui, galera. Ah, vamos lá pro round 2. Que porcaria. Eu não prestei atenção no meu fluxo. Isso é muito sensato. Vai pro round 2, galera. Porque, galera, começou aqui pra valer de novo. Dessa vez eu não estou tão bem posicionado. Inclusive, deixa eu ver. Eu consigo subir mais umas naveszinhas aqui. Vou dar deploy nesses caras. E vocês, se possível... É, não sei se estão ferrados, na verdade. Vamos andar junto com esse cara aqui. Vamos ver. A gente consegue fazer alguma coisa aqui, galera. Vamos ver. Tá bom? Esse cara aqui se aproximou bastante, né? Se eu iria... Tá faltando dano massivo, né? Na armadura e tal. Esse cara aqui... Eu deveria sobreviver. Vocês vão me apresentar um pouquinho. Estão as naves grandes ali. Deixa eu girar aqui um pouquinho. Tá faltando esse cara. Eu iria... Deixa eu correr aqui um pouquinho. Agora dá mal. Vamos. Subir aqui, né? A nave aqui me enchendo o saco é chato pra cacete. Porque ela tira meu... Ela tira minha movimentação. Tá vendo, galera? Deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma. Velho do céu. Deixa eu atirar no celular. Velho do céu. Que nave chata. Mal. Uma nave daquela ali sozinha tirou a nave capital da jogada, né? Velho, minha legion morreu. That's not good. Isso provavelmente significa que nós nos posicionamos bem mal. É, de salto. É, definitivamente... Isso aqui é um restart, né? Isso aqui é um restart. Porcaria. Meu Deus. Let's go. Agora vai. Agora vai, galera. Agora vai. Pronto. Continuar, gente. Continuar. E vamos ver. Deploy out. Deploy. E let's go. E, galera, eu vou sempre gastar tudo que eu tenho aqui. Vou perdoar muito. Não. O cara avançou, nós vamos acabar. Out, out, out. Deu ruim, deu ruim. Out, out, out. Meu Deus. Muito rápido. Ah! Essas navezinhas aqui acabando com o meu motor. Tá foda, velho. Tá foda, tá foda, tá foda. Ok, galera. Depois de várias tentativas, finalmente a gente tá dando jeito aqui, né? Então, olha o estado da minha conquista. Eu sobrevivi aqui em vários momentos por muito mais sorte do que qualquer tipo de juízo, cara. Pra ser muito sincero, tá? Tentar pegar aquela ali embaixo. Mas muito mais sorte do que juízo. Mas, infelizmente, eu tô aprendendo a pilotar de novo, né? Tá sendo obrigado aqui. É que eu gostaria não, galera. Realmente, estamos sendo obrigados aqui. E falta equipamento. Falta equipamento. Definitivamente falta equipamento pra dar conta de lidar com as naves grandes aqui. Mas olha a quantidade de naves que eu perdi. Tá vendo? É muita coisa. Você tem que recuperar tudo isso aqui. Você. Você. Aqui é uma wolf. Outro wolf aqui que a gente poderia recuperar também. E basicamente isso, né? Então, recupera tudo isso aí. E eu, sinceramente, não sei se valeu a pena. Não sei se valeu a pena, não, galera. Que, na verdade, não foi das melhores trocas, não, tá? Deixa... Deixa eu fazer mouseball em alguma das naves aqui. Eu acho que pode ser na Dominator. Cara, só na Dominator não vai dar. Tá? Então, pode ser nas wolf também, talvez. Quanto de tripulação que tá faltando? Faltando muito ainda. Muito ainda. Vamos fazer na... Em você e em você. Certo? Beleza. Aí a gente tem tripulação suficiente. Beleza, ok. Tá ótimo, né? Vamos fazer wreckage aqui. Essa nave a gente não quer. Velho do céu. Sinceramente, não sei até que ponto isso aqui valeu a pena, não. Tem um probe aqui. Vamos... Pera aí que a gente já faz esse engage aí. Vamos fazer as outras coisas que a gente tem que fazer primeiro. Vamos server aqui rapidinho. Nada demais, ok. Deixa eu ver uma coisa. Ah, você não pegou nada, né? Ah, na real não foi tão ruim não, galera. Valeu a pena. Valeu a pena. Vamos fazer aqui o restante que a gente tem que fazer aí, boa. Pessoal, tem um... Tem uma missão pra gente fazer aqui, tá vendo? Vamos pra lá agora, tá? A gente já fez tudo que tinha que fazer aqui. O que é isso que são do e-brins? Tem uma missão, mas que a gente não conseguiu pegar por algum motivo. Galera, eu tava pensando aqui. Eu tive muito problema no último combate, porque esse cara que é nível 7, ele é um cara que ele é cauteloso, certo? E ele tá numa nave que, em teoria, deveria tá tancando pra mim. Então, por isso que eu tive muita dificuldade. O que eu quero mostrar pra vocês é que nós estamos chegando aqui no lugar de fazer o devido survey, certo? A Ian's Giant nesse lugar aqui, só que é um lugar de medium risks aqui. Então, isso pode ser bem problemático. Ficou bastante medo, eu confesso, mas vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Provar o planeta aqui em cima. Vamos lá nele. Tem alguma coisa aqui no meio, ó. Tá vendo aqui? Alguma coisa aqui no meio. O que tem aqui? Bichos e um Miner Supply Cache. Aquele bicho não me deu moral, isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Consegui fazer coisa aqui? Não, ok? Isso aqui provavelmente são mais deles. Deixa eu dar um Go in Dark aqui. Pra garantir. É, com certeza são mais deles. Vamos fazer o survey aqui. Fiz o survey, ganhei a grana, tá ótimo. Deixa eu só ver aqui, galera. Tem um Apple Cash, tem mais alguns desses caras. Será que eu consigo pegar esse Miner whatever ali? Consegui. Eles não estão me dando moral, isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Tem uma face lens aqui, que é muito boa também. Ok, vamos embora daqui, galera. Tá perigoso do caramba, meu Deus. Lugar insanamente... Ah, tem mais um. O que é isso? Vini do transporte aqui. Talvez tenha algum oficial aqui, vamos ver. É, nada demais. Só tranqueira mesmo. Vamos vir aqui. Aqui tem mais um Research Station. Nada demais, mas bastante tranqueira. E a missão, então... No final do dia, vale a pena, né, galera. Peguei mais um Gauss Cannon, um Beta Core. Maravilhoso. Ok. Deixa eu só ler esse... Esses mods aqui. Esses Blue Sprints. Perfeito? Vamos fazer Savage. Nada super interessante no Savage. Mais algumas coisinhas. Tem um Nave Bay ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente não pegou. Tem alguns planetas aqui que ficaram pra trás, né. Vamos tentar fazer survey neles, pessoal. Vamos ver se a gente consegue sem chamar muita atenção aqui. Vamos ver. Galera, achei uma das principais missões aqui, né. Que é esse Coronel Hyper Shunt aqui. Não consegue fazer muita coisa com eles. Ainda tem um planetinha nesse lugar aqui que não está devidamente explorado. Vamos tentar explorar ele. Ok, pessoal. Mais uma missãozinha aqui, ó. Dessa vez, os caras são pequenos, né. São poucos. Vou colocar todo mundo para perseguir eles, para destruir eles de uma vez por todas. O cara ainda conseguiu sair. Não entendeu como. Tudo bem. Ganhamos a grana do mesmo jeito, né. Beleza. Então, 50k. Então, prozinho aqui. Vamos ver o que tem nele. Nada de mais. Tem um mundo aqui. Um server nele. Nada de mais. Acho que dá para olhar um de brisa aqui. Tranqueira. Aiada. Pega com sucesso. Tinha mais um trenzinho aqui. Mais um probzinho aqui. Vou ler ele aqui rapidinho. Nada de mais. Só tranqueira. Um mine aqui. Um sábado. Beleza, né. Voltou um planetinha. Vamos lá dar uma olhada no que tem nele. Galera, eu estou olhando aqui também. Eu estou achando que eu vou fazer o upgrade do nosso spaceport aqui. Vamos para a megaporto, tá. Salvo engano, eu posso fazer isso sem perder muita coisa. Então, acho que está tranquilo fazer isso. A nossa missão que a gente tinha que fazer aqui, nós já terminamos. Eu poderia descer explorando o restante dessas estrelas aqui. Acho que eu vou fazer isso, galera. Let's go. Porque, galera, o AkaFuel acabou de crescer mais um nível, tá vendo? Então, eu posso começar a colocar coisas aqui de fato. Aqui nós temos o mining e nós temos o fuel production, tá vendo? Está faltando ali equipamento pesado. Para fazer equipamento pesado, salvo engano, eu preciso de heavy industry. Que é uma das coisas que eu acho que não vale a pena colocar nesse lugar aqui. Heavy industry, salvo engano, ele tem que ir para o outro lado, tá? Então, o que que daria para fazer aqui? Daria para colocar comércio, por exemplo? Até daria, galera. Até daria. Light industry, talvez, para consumir coisas que a gente produz. Light industry seria interessante também ter desse lado, né? Porque desse lado aqui nós temos farming e temos mining. Nós produzimos aquilo ali e fica faltando light industry. Basicamente aqui em AkaFuel eu posso colocar, sei lá, qualquer coisa. Agora, para ser muito sincero. Vamos colocar aqui, galera, uma light industry, eu acho. Para começar a tirar uma grana daqui. Eu acho que dá bom. Poderia ser comércio também, não é uma ideia não. Mas por enquanto pode ser light industry. Light industry, depois patrulha talvez. Alguma coisa nesse sentido. Depois nós poderíamos fazer também aqui no... Em Macalândia. Nós poderíamos dar um upgrade na nossa Orbital Station. Mais 500k. Só que daí vai ficar bem forte a sua Orbital Station. Não é uma ideia. Acho que por enquanto não, né? Por enquanto é tranquilo. Let's go, guys. E aí, galera? Achei mais uma missão aqui. Vamos pegar ela. Persegue os caras. Segundo em comando. Pode ir com todo mundo para destruir todo mundo uma vez, né? Virei. Pronto, ok. Está ótimo. Pega as tranqueiras aí. Isso aqui é a missão, né? Beleza. Tem essa estação aqui, que se eu destruísse ela, valeria uma grana? Talvez até valeria a pena a gente destruir ela, galera. Para ser muito sincero. Só que eu meio que não gostaria de ser totalmente hostil com esse cara aqui agora. Eu acredito que eu vou em Samara cumprir umas missões que tem lá. Tem algumas missões de fazer amizade com a galera lá em Samara. Eu vou para lá. E aí, galera? Estou tentando fazer essa missão aqui agora. Está certo? Esse cara aqui está na Primaria Star, nessa constelação um Giant Gaias. Vamos tentar entrar aqui. Acho que ele está exatamente aqui de baixo, tá, galera? Vamos ver. É. A coisa aqui está feia. Eu acho que é um... Está aparentemente... Uou! Ah, é muita nave. É muita, muita, muita nave. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Let's go. Uma daquelas, uma daquelas, galera. Vamos ver. O que é que dá para fazer aqui? Ah, vamos lá. E aí, galera? Vamos lá. Vou deixar vocês assistirem essa. Aquele cara ali não era para estar vivo. Definitivamente não era. Estou tentando dar a volta aqui. Tem muita nave ainda. Tentar dar uma volta aqui. Porque esses caras não vão... Não vai rolar. Melhor eu voltar. Tentar me juntar com o meu amiguinho ali. Vamos parar os corredores aqui. Peraí. Vou pegar esses caras aqui. Vou mirar aqui rapidinho a nave. Se eu consigo ver. A demaquilante momentou. Sai da minha frente. O que é que está morto? Não pode chegar aqui e achar que está tudo bem. Porque não está. Não é possível fazer isso. A gente não admite que ele faça isso. Então, vamos pegar os caras aqui. Eu teoria. As caras aqui também podem morrer. Bom, é sucesso. Perfeito. E agora vamos tentar salvar a nossa Dominator. Que aparentemente morreu. Entrando, velho. Não. 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 Oh, crap. Essa aqui era para a gente ter sobrevivido, galera. Essa aqui dá. Essa aqui definitivamente dá. É só ir na maciota que a gente consegue derrubar esses caras. Esses caras não tem poder de fogo para derrubar a gente, não. Se a gente for na maciota. Deixa eu dar um reload aqui. Vamos lá. Rau de dois, galera. Rau de dois. Aqui não deveria ser possível ele fazer isso, né? Proibido. Meu Deus. Tem que ter um certo respeito aqui para as minhas naves também, né? Vamos lá. Tirar aquele cara ali, aproveitar que ele está sem coisa. Ele vai machucado. Olha aqui a parte dele. Lá em cima. Aqui, 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 aqui. Isso. Vamos. Vamos pôr aqui um pouco. Vamos pôr aqui um pouco. Vamos pôr mais. Inclusive. Out. Não tem. Não tem uma hora. Out. Minha nave foi na frente. É. É isso. É isso. Inclusive, minha nave aqui está uma beleza. Vamos pôr aí para cá. Ah. O sucedou também, velho. Vou fazer isso. Velho. Só não entra na frente. Não entra na frente. Eu sei que dá ruim, velho. Eu estou bem. O cara continua entrando na minha frente, não vai entender. Tudo bem. Vou pegar esse cara aqui. O que é o sucesso. Deixa eu recuar aqui. Tirar. Isso aqui. Talvez agora. Vou. Vou. Agora vamos lidar com esse cara aqui. Bastante dano. Out. Out. Isso aqui. Estou ficando com esse jeito com o sucesso. Deixa eu. Vou. Vou aqui rapidinho. Out. O cara ali recuou. Tranquilo. Não vou ficar perdendo tempo correndo atrás dele, não. que não vai rolar. Esse cara aqui está morto, né? Não. É o sucesso. Vou tentar pegar aquele cara ali. Ele aqui. Out. Out. Pronto. Cabo de arraia aqui. Out. Ai. Meu Deus do céu. Do meu e do meu. Minha vez de contra-atacar. Out. Out. Ah, velho. Velho do céu. Só foi pior do que a outra. Vamos lá. Out 3. Galera. Entrando aqui de novo. Já está feia. Não. Está bonito. Não estou do meu melhor lado para atacar esses caras. Então, vamos lá. Abrei a defesa. Oh. Crap. Velho. Eu não acredito nisso. Estava muito bem agora, velho. Ah. Eu não presto atenção no fluxo de novo, galera. Eu não presto atenção no fluxo. Tá. Essa aqui era para a gente ganhar. Era a vitória. Eu já tinha eliminado bastante coisa. A gente já tinha dado deploy em todas as nossas naves. Enfim. Ah. Que porcaria, velho. Que porcaria. Ok, galera. Agora eu consegui me posicionar muito bem aqui na batalha. Não acho que eles vão ter muita chance de encontrar o meu exército agora não. Ah. Armadura ainda é um problema para eu lidar. Pô, finalmente, eu quero deixar eu saindo aqui. Isso aqui pode ser um pouco mais complicado do que eu gostaria. Pode ser um... Oh. Crap. Velho do céu. Não era para ter acontecido isso. Mandei mal de novo, velho. Mandei mal de novo. Eu estava bem posicionado de novo. Ah. Let's go. E, galera, estamos em uma posição aqui interessante, tá? Tomar cuidado. Porque qualquer vacilo aqui pode me custar muito. Me custa a minha nave, né? Basicamente. Estou tentando manter esses caras a nova distância aqui. Eu só não quero deixar que os outros caras cheguem próximos. Isso não pode me complicar. Não pode me complicar. Vou dar uma ventilada aqui. Beleza. Vou dar uma segurada, né? Isso aqui tá complicado. Um out. Tentando correr esses caras aqui não tá fácil. Vem, não. Aí não. Aí não. Vamos lá. O cara ainda tá vivo, velho. Out. Implicado isso aqui. É, agora você morreu. Aí você morreu. Não morreu ainda. Olha, que cara que aguenta a porrada, velho. Quase que eu fui. Eu vou precisar virar isso aqui. Esse lado aqui é mais ignorante na porrada. Não deu. Bom, galera. Deve ter, sei lá, uma hora que eu tô tentando passar dessa briga aqui. Bem, simplesmente é impossível. A gente não consegue com essas naves que a gente tem. Eu precisaria de ter uma nave um pouco mais tanque pra ir na frente pra um amigo. E eu preciso me equipar um pouquinho melhor pra gente conseguir derrubar a armadura um pouco mais fácil. Que é uma coisa aqui que a gente tá tendo dificuldade, tá bom? Enfim, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.